Tapa pro Samuel Vai, passa Ruiz Henrique Isso aí não tem gol Linha de fundo Vem cruzamento Pernam Perdeu Isso aí Bizarro Presta atenção No serviço, meu garoto Eu estou Tem espaço, Rato Puxou pra dentro Bateu no gol Voltou Bateu de novo Ela toca na terra Bateu de novo